Boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma edição do programa Diálogo Popular, um programa da Secretaria Nacional de Movimentos Populares, do Diretório Nacional do PT. Estamos aqui hoje, tivemos uma grande honra de receber o Sérgio Mamberti. Estamos aqui com a companheira Silvana, que é membro da Executiva Nacional do PT, no nosso programa. Sérgio Mamberti, bem-vindo lhe receber aqui na sede do PT Nacional, aqui na Praça da Sé. É uma honra muito forte para a Silvana e para mim lhe receber aqui. Também estou bastante emocionado de estar aqui falando da nossa casa, do nosso PT Nacional. Fazia tempinho que eu não vinha aqui, estava com saudade. E para falar sobre o tema da cultura, que sempre foi um tema muito caro o PT, desde a sua fundação, o PT é um partido que nasce de um ato cultural. Toda a área cultural esteve sempre prestigiando o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde os movimentos todos da greve do ABC e sindicatos metalúrgicos e toda acolhida, vamos dizer, que recebeu sempre a cultura, desde essa época, como falamos de Mário Pedrosa, de Lélia Abramo, de Antônio Cândido, pessoas exponenciais da nossa cultura. Mas todos nós, inclusive, que éramos jovens artistas, iniciando carreira ainda, mas que encontramos em Lula a esperança de transformação desse país. E uma pessoa que compreendia perfeitamente também o papel transformador da cultura. Eu acho que essa talvez tenha sido a grande marca do nosso partido. É compreender que o papel transformador da cultura, e aí a cultura junto com a política, esse binômio cultura política, eu diria que hoje comunicação também faz parte desse Ministério da França, é Ministério da Cultura e das Comunicações. Eu acho que, vamos dizer, para nós termos um Brasil democrático e a gente ter essa ponte, porque a participação da sociedade civil para nós sempre foi o fator de legitimação das nossas políticas. Todas as nossas políticas foram construídas sempre a partir de uma grande consulta nacional, e a gente sempre teve essa consciência democrática de que só nesse coletivo, nessa participação coletiva, nessa radicalização democrática, é que a gente consegue construir uma sociedade mais justa. Tem uma pergunta, Sérgio, que a gente sempre faz por todos os entrevistados, é porque tem muita opinião política sua sobre cultura, tem muita opinião sua sobre o Brasil, sobre a sua trajetória de ator, de produtor, de político, teve participação nos governos de Dilma, de Lula, mas a gente queria um pouco conhecer, é óbvio que sua trajetória é rica, mas a gente queria que você pudesse falar como é que se deu, como foi essa relação, é simples, às vezes, conflituosa, a relação da cultura, a relação com a política, como é ser artista e, ao mesmo tempo, você é uma figura, é um ponto fora da curva, porque você sempre teve posição política na sua trajetória política, sempre teve lado no Brasil, e, ao mesmo tempo, é um grande ator que o Brasil todo reconhece, é uma grande figura que está além do PT, que está além da esquerda, é uma grande figura que todo mundo reconhece, eu queria que você pudesse falar um pouco para nós sobre a sua trajetória. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, é que, para mim, vida, cultura e política, tudo sempre esteve muito ligado. Eu nasci em Santos, em 1939, quando estourou a guerra, praticamente, eu nasci em abril de 1939, dia 22 de abril, e eu já nasci, então, dentro de um mundo conflituado, e, desde pequeno, meu pai foi constitucionalista, de 32, mamãe era educadora, e ela foi, justamente, uma educadora, foi a primeira turma de normalistas de Santos, e a escolha dela sempre foi trabalhar com escolas de periferia. Então, ela tinha uma consciência muito clara do papel da educação, no sentido de a gente realmente fazer com que o povo brasileiro pudesse ter uma elevação, do ponto de vista, vamos dizer, cultural, da educação também, tudo junto, tudo um pouco misturado. E, então, a minha mãe, inclusive, foi professora da escola onde o Lula estudou, lá no Vicente Carvalho. Ela saiu um pouquinho antes, mas eu conheci muito aquela escola ali, eu ia muitas vezes com a minha mãe, minha mãe costumava trazer os meninos, ou as meninas que estavam, vamos dizer, um pouquinho, tendo um pouco de dificuldade no aprendizado, e ela trazia para passar o fim de semana ali em casa, para fazer um reforço. É, para fazer um reforço. Falaram assim, eles estão mal alimentados, então, eles precisam alimentar melhor e tal. E aí, ela colocava junto com a gente, comigo e com o meu irmão, né, e a minha mãe, então, sabatinava a gente, tudo sempre, a mamãe sempre misturava um pouco, vamos dizer, essa coisa de educação com cultura, dava livro para a gente ler, esse negócio todo, e os meninos passavam o fim de semana lá em casa, era uma delícia, porque a gente passou, então, a ter essa possibilidade, nós éramos de classe média, mas de estar também com pessoas de outras classes sociais, entendeu, para conviver e para a gente compreender melhor como é que é esse Brasil, como é que esse Brasil se constrói, como é que essa pluralidade, vamos dizer que se traduz nas identidades diferentes que esse Brasil tem, como é que ela se traduz em termos da, vamos dizer, de um Brasil nação, né, e eu fui, inicialmente eu fui para uma escola particular, mas depois, porque era muito próxima de casa, e era mais fácil, mas, na verdade, eu fui para, a partir do ginásio, eu fui da escola pública, e uma escola fantástica, era um dos mil, considerado o Instituto Canadá, era um dos melhores, uma dos melhores institutos, ou aqui em Santos, eu fiquei até os 17 anos em Santos, e... Fez movimento estudantil? Hein? Fez movimento estudantil? Eu não participava do movimento estudantil diretamente, mas, eu vivia dentro do Grêmio, do Grêmio, é, porque, sabe o que que é? Eu era meio nerd, assim, sabe, então, eu estava muito mergulhado, em leituras, esse negócio todo, eu tinha a minha manifestação política, estava junto ali com o pessoal, o Partido Comunista, era muito ativo, né, em Santos, Santos era considerada a cidade vermelha, né, era uma cidade com um movimento político muito intenso, tanto que na minha rua, onde eu morava, grandes líderes, sindicais portuários, ali, moravam ali, eram pais dos meus amigos, das minhas amigas, entendeu? Eu via muita gente na época, de greve, da polícia invadia a minha rua, entendeu? Então, eu passei, eu tive essa convivência muito, muito próxima durante toda a minha vida, certa, a Patrícia Galvão, a grande Pagu, né, grande revolucionária, era a minha vizinha, eu fui amigo da Patrícia aos 14 anos de idade, para você ter uma ideia, que privilégio, Grande furo agora aí. Pois é. Então, tudo isso, eu frequentava muito o Cine Clube de Santos, e o presidente do, o diretor do Cine Clube de Santos, era um francês, que tinha sido do Partido Comunista francês, e eu, com 12 anos, comecei a frequentar o Cine Clube, né, então ele me levava para a casa dele, ficava me colocando a par, vamos dizer, do que que era o movimento político. Então, a política e a cultura, para mim, sempre tiveram muito próximas, muito juntas, e certamente, muito, e o meu irmão, também, que o meu irmão também participou, da fundação do PT, né, o Cláudio. Também, junto com o Plínio Marcos, também, a mãe do Plínio, também era professora, como a minha mãe. Então, a gente era ali um grupo, e a Patrícia Galvão, foi lá, de uma certa maneira, ela exercia uma liderança, ali, junto com esse, morrer, esse de jaco, mas tinha o Gilberto Mendes, esse grande músico, também, que morreu agora, com 90 e poucos anos, compositor de música contemporânea, também do partido, entendeu? Então, a gente sempre teve essa, essa vivência política, na formação. No dia a dia, a política não estava separada da nossa vida, entendeu? Das ações do cotidiano, não era uma coisa natural. É uma coisa, fazia parte justamente, porque, o que que era o ideal? Era nós transformarmos, o processo social, e fazia com que o Brasil pudesse ser, realmente, um Brasil democrático, um Brasil onde todos pudessem usufruir das benesses, que é um país muito rico, um país extremamente, que tem uma diversidade cultural extraordinária, e que, no entanto, tem tanta desigualdade, e a gente sabia disso, e a gente, mas eu, por exemplo, eu vejo fotos da minha mãe com as alunas, a mamãe foi, depois que ela saiu de lá, de Ciente Carvalho, ela veio para dar aula para meninos do morro, do morro ali, Monte Serrat, no colégio Barnabé, entendeu? Eu vejo as crianças, todas com o lacinho da cabeça, as meninas, todo mundo com sapato, ou seja, até a pobreza, até a pobreza, era mais digna, entendeu? Hoje, a gente tem miséria, miserabilidade, é uma situação bem mais dramática, porque o Brasil cresceu, e essas desigualdades aumentaram. a chance que nós vimos de mudar tudo isso foi durante os governos do nosso querido presidente Lula e da presidenta Dilma, mas que, infelizmente, nós tivemos esse desenlace, e vivemos hoje uma situação extremamente dramática, e, certamente, a cultura que foi sempre a espinha dorsal, diria, desse processo político, no sentido, principalmente, da resistência, porque foi a cultura que levantou realmente a bandeira da resistência durante o processo da ditadura de 64, entendeu? Claro que, junto com os movimentos populares, junto com os sindicatos, junto com os estudantes que sempre foram absolutamente parceiros, parceiros importantíssimos, mas, por volta de 64, a gente não pode esquecer que a gente tinha chegado no campo, o movimento de cultura popular do Recife, entendeu? Era um movimento revolucionário, a gente tinha as ligas camponeses, as ligas camponeses, do Julião, entendeu? Então, era um movimento, eu entrei para o partido justamente em 1963, entendeu? Partidão. Partidão, Partidão. Exatamente, que era a grande vanguarda da época, e, então, tive a honra de conhecer Luiz Carlos Prestes, um grande líder. Marighella conheceu? Marighella só conheci de referência, nunca conheci pessoalmente, porque, já o Marighella, ele era da Bahia, né? Era da Bahia. E a gente já conheceu o Marighella dentro do processo da ditadura, né? Já quando ele começou a ser perseguido, mas pela liderança da ML, que ele assumiu, né? Sérgio, me perdoe, porque, na verdade, a gente fez, toda entrevista, a gente faz um roteiro, a turma da comunicação da Fundação, da comunicação do PT, disse que a gente tem que ficar olhando para a Câmara, mas é impossível fazer uma entrevista contigo sem olhar para você, então, o Otávio vai nos perdoar, porque é impossível não prestar atenção. querida Fundação Perseu Abramo, né? então nós vamos fazer só um minutinho e daqui a pouquinho a gente volta com Silvana, porque nós temos várias perguntas para fazer o Sérgio Mamberti e a gente está na primeira parte ainda do programa, só um segundinho. Chegou a hora de construir o Brasil que o povo quer E para isso, vamos ouvir todos os brasileiros e brasileiras O site brasilqueopovoquer.org.br será o nosso canal de escuta e diálogo com você na internet Isso mesmo! Você vai poder opinar em temas essenciais para o nosso país como educação, saúde, segurança e futuro Vai votar nas propostas e dar a sua sugestão Tudo de maneira livre e aberta Além dessa plataforma online, as pessoas serão ouvidas em centenas de cidades Depois, o resultado final desse processo de participação será a base para a construção de um novo programa para o Brasil Pelo diálogo entre a direção do PT, estudiosos e nós, o povo brasileiro tudo de maneira livre e aberta Em eventos ao vivo e transmitidos pela internet Juntos vamos construir um programa para fazer o povo ter orgulho do Brasil novamente O Sérgio, aqui na cidade de São Paulo hoje, nós estamos assistindo uma grande polêmica que é com uma determinada região a região do Bixiga e que ali nós temos o Teatro Oficina nós temos o TBC e a Casa da Dona Iaia um complexo cultural ali naquela região e que sofre essa ameaça de uma intervenção imobiliária com a construção de prédios de uma área tombada que foi destombada de uma forma muito duvidosa Nós tivemos uma manifestação recentemente e queria que você falasse sobre isso da importância daquela região e como é que está esse movimento e como é que nós podemos resistir para manter esse patrimônio da cidade de São Paulo e você é um dos encabeçadores desse movimento Certamente Olha o Bixiga eu cheguei aqui em São Paulo para fazer teatro na década de 60 e o Bixiga já abrigava o TBC em 1948 foi fundado o TBC que era uma iniciativa de um industrial Franco Zampalho no sentido de uma modernização do teatro brasileiro fazer com que o teatro brasileiro incorporasse toda a revolução cultural que houve na Europa na primeira metade do século então ele trouxe logo depois da guerra vários diretores que pertenciam à Academia de Roma entendeu de teatro e técnicos e comprou esse imóvel de um imóvel de cinco andares na Roma Jorge de Ovo entendeu e ali se funda o TBC e se funda o Teatro Brasileiro Contemporâneo de onde saíram Oficina Aleira Companhia Tônia Tcheliotran Companhia da Fernanda Montenegro ou seja isso se difundiu por todo o Brasil a escola de arte dramática onde eu estudei teatro começou ali dentro do TBC então o TBC ele fazia parte do quando você falava do Bixica você falava vamos dizer dessa coisa popular né do Adoniran do Adoniran das cantinas que a gente ia nas cantinas todas ali que de uma certa maneira faziam parte do nosso cotidiano e também de uma população extremamente diversa entendeu italianos os nossos queridos afro-brasileiros escola de samba do vai 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 e também eu moro na rua dos ingleses onde também tem uma camadas sociais mais altas entendeu mas que convive de repente você encontra na feira você encontra ali no bairro andando é um bairro extremamente democrático e que foi tão cantado pelo Adoniran Barbosa é o Adoniran é essa expressão fantástica do Bixiga e eu logo que cheguei aqui em São Paulo passei a frequentar o Bixiga por causa dos teatros né mas já a partir de 1967 eu fui morar no Bixiga entendeu e moro lá até hoje moro na rua dos ingleses até hoje entendeu e então participei de todos esses vamos dizer os processos vamos dizer no sentido de a gente manter viva essa tradição do Bixiga entendeu um dos momentos assim importantes foi durante a gestão da nossa querida prefeita Luísa Erundina em que ela percebendo a importância do Bixiga ser esse coração pulsante da cidade entendeu com toda essa diversidade de classes de culturas e aí o universo cultural tão vivo através do teatro né o teatro Rúdico Mar que ali do lado de casa tem o teatro Maria de la Costa que ali na mas tem outros grupos de teatro e os restaurantes e essa 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 população tão rica de vamos dizer de 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 origens diferentes diferentes é tão diversa pluralidade pluralidade fantástica e uma arquitetura linda né um casario maravilhoso então a Luísa Erundina percebendo que havia uma ameaça por parte da especulação imobiliária ela fez um projeto onde nós todos fomos consultados entendeu aliás muito revolucionária a gestão da Erundina nesse sentido nós tínhamos um ministério ali era Paulo Freire na educação era Marilena na cultura o Néder na área de saúde era o Mircair na área de economia era um ministério na verdade entendeu hoje você olhando para o ministério que está aí você fala que tragédia que tragédia que inexpressão né e a Luísa então ela trouxe uma equipe que tinha feito a recuperação de Olinda e fizeram todo um trabalho conversando reunindo com a gente e tudo esse trabalho está aí na prefeitura entendeu pronto para ser vamos dizer atualizado mas é o momento de se lutar e o TBC é a matriz do oficina é a matriz do teatro de arena entendeu e quando eu estava na Funarte eu tive 12 anos quase no ministério da cultura e eu como presidente da Funarte eu herdei do Celso Frates que também é outro companheiro muito importante para nós que foi secretário de cultura aqui da cidade e tudo e o Celso como presidente da Funarte a Magnolia do Lago que era dona do imóvel que ela tinha comprado depois que acabou o mesmo grupo do TBC e tal e ela falou assim olha eu estou doente estou com câncer e eu vou vender porque isso só me dá prejuízo e olha quem comprar comprou eu estou oferecendo para o ministério em primeiro lugar porque eu sei da importância cultural do TBC e o Celso um pouco antes de sair deixou reservada a importância de 5 milhões que foi o preço acordado eu entrei em seguida a primeira coisa que eu fiz foi aquisição porque eu não estava adquirindo um imóvel eu não estava adquirindo um imóvel eu estava protegendo o patrimônio cultural brasileiro entendeu estava falando em nome do Ministério da Cultura a Constituição diz que é dever e obrigação do Ministério da Cultura zelar zelar e preservar e garantir justamente os direitos culturais e a preservação desse patrimônio entendeu ao contrário do que o ministro atual falou que não via por que que tinha sido comprado esse imóvel porque o Estado não tem mais que se ocupar acabou o período de vamos dizer em que o Estado se responsabiliza economicamente ou seja ele está se eximindo de uma coisa que por lei ele é obrigado a cumprir entendeu bom de qualquer maneira eu a partir do momento que nós adquirimos eu comecei nós fizemos uma licitação o escritório que já tinha feito a reforma do complexo da Barra Funda que nós temos lá esse equipamento temos o Teatro de Arena todos do Ministério da Cultura eu comecei a conversar com eles reuni algumas pessoas do TBC tradicional que tiveram presente em todo o processo do TBC como Cleide Acres Armando Pascoal que tinha sido grande administrador do TBC mas eu tinha uma noção clara de que nos faltava ter um espaço nacional que fosse um memorial do teatro brasileiro que se dedicasse à preservação da nossa dramaturgia e desses valores todos que o teatro reuniu e que o TBC simbolizava esse período de mudança então eu fiz esse projeto vamos dizer junto com eu orientei de uma certa maneira a elaboração desse projeto que está pronto inclusive o Antônio Graça que me sucedeu na Funarte também honrou também esse compromisso e investiu 15 milhões na reforma então toda a parte civil já está pronta e de repente parou tudo desde que esse governo ilegítimo se instalou no país parou tudo o Brasil também parou o Brasil certamente as políticas públicas de cultura que nós desenvolvemos durante o período do governo Lula e que foram consideradas inovações da maior importância em termos internacionais o nosso diálogo com o mundo se ampliou mas com uma prioridade como sempre aqui para a nossa América do Sul os países africanos entendeu uma grande um grande diálogo que se estabeleceu mas com o Brasil inteiro entendeu nós fizemos uma política nacional ou seja de grande participação da sociedade e o que a gente vê hoje nós tínhamos um conselho nacional de política cultural fizemos três grandes conferências três grandes conferências entendeu onde essa questão toda da cultura vamos dizer era valorizada e a sociedade nós apresentávamos as nossas propostas para esse conselho que ele então legitimava eu tive a oportunidade de inclusive implementar sancionado pelo Lula antes de sair em 2010 o primeiro plano nacional de cultura do Brasil junto com o plano nacional de saúde como o plano nacional de educação entendeu temos que recuperar isso para o debate de 2018 o debate programático exatamente mas eu tive agora esses dias porque a previsão era o plano nacional os planos estaduais e os planos municipais eu tive o nosso prefeito Haddad fez o plano municipal de cultura que este governo novo que está aí simplesmente colocou na gaveta entendeu eu tive ao contrário essa semana passada o Edinho Silva que é o prefeito de Alaraquara um homem do nosso partido que tem a proeminência que tem dentro do nosso partido e que honra esse compromisso do PT com a cultura eu fui a Alaraquara para a instalação da quarta conferência municipal onde o plano municipal de cultura de Alaraquara estava sendo elaborado ou seja isso é uma diferença brutal com a presença da comunidade entendeu então eu queria até cumprimentar o Edinho ele fez um belíssimo discurso que está muito vamos dizer em consonância com tudo que eu estou dizendo aqui e defendendo essa posição que o PT sempre defendeu que é de uma da importância da cultura basta dizer o seguinte nós somos signatários da convenção da diversidade cultural da Unesco entendeu nós fomos nós mudamos inclusive o título proposto inicialmente pela Unesco eu fui acompanhando o Gil na votação entendeu e o que o que dizia anteriormente era convenção sobre a promoção e a proteção da diversidade dos conteúdos culturais e expressões artísticas que sempre a elite colocou sempre as artes como se fosse uma expressão maior e todo o conjunto de valores produzidos por uma sociedade ao longo da sua história entendeu eram colocados num segundo plano aí estão as culturas populares as culturas dos povos indígenas a questão de gênero da diversidade sexual tudo isso era colocado como se fosse uma coisa à parte e nós justamente nós tivemos a oportunidade de propor que se falasse de expressões culturais promoção e proteção das expressões culturais as artes são muito importantes mas são uma expressão cultural sem hierarquias entendeu então o que sempre se coloca as artes como a expressão vamos dizer da elite e o que é popular é sempre colocado em segundo plano entendeu como se uma coisa não dialogasse com a outra entendeu basta ver um Vila Lobos que se inspira justamente nesses valores culturais tradicionais que trai que trabalha todo esse se tem uma coisa ruim é pedir para você parar é o que a gente tem que parar porque já escorou o tempo e a gente volta é um tema tão rico é uma é horrível pedir para você parar mas vamos voltar mais um minutinho e a gente volta daqui a pouco com o Sérgio Mamberti é muito fácil participar e ajudar a construir o Brasil que o povo quer primeiro você acessa de qualquer computador ou smartphone brasilqueopovoquer.org.br aí é só se cadastrar você pode usar a sua conta no Facebook Twitter ou o seu e-mail depois você escolhe em qual das conversas quer participar dentro da conversa você vota na opinião de outros participantes e diz se concorda discorda ou se passa e você também pode dar a sua opinião escreva o seu comentário proposta ou ideia para enriquecer ainda mais a discussão e ainda é possível acompanhar o desempenho dos seus comentários vem junto construir o Brasil que o povo quer vocês perceberam que essa entrevista está diferente mesmo de todas as outras porque a gente consegue fazer perguntas para todos os entrevistados várias perguntas e aqui está sendo é difícil não porque você não queira que a gente faça uma aula de história mas o problema é que vira uma aula de história então eu vou tentar ser aqui três perguntas em uma e me desculpe uma é de de Minas que veio aqui de Belo Horizonte que é uma pergunta a identidade nacional tem na cultura um dos seus pilares fundamentais para reconquistar a democracia e derrotar o golpe de 2018 qual deveria ser o papel a ser atribuído a cultura num Brasil democrático e popular essa é uma pergunta me desculpe mas não tem jeito aqui eu tenho que fazer não é o maior prazer muito obrigado eu tenho que fazer várias veio aqui de Cheira lá do Recife uma pergunta que ela fala sobre os retrocessos e obscurantismo na cultura como fazer para aproximar o diálogo da política com a cultura linguagem forma de luta como é que faz e a terceira pergunta me desculpe Vila de Salvador também que é os governos de Lula e de Dilma que você participou avançaram na melhoria das condições de vida principalmente dos mais pobres qual é o desafio da esquerda na mudança da política de cultura na sociedade brasileira para os próximos anos são três perguntas que se conjugam aí você também fica à vontade a primeira diz sobre a questão da a identidade nacional tem na cultura os seus pilares fundamentais para reconquistar a democracia como é que faz para derrotar qual deveria ser o papel da cultura veja bem nós sempre vimos a cultura como o único fator realmente de transformação social então as transformações elas se dão através dos processos culturais e a nossa identidade nacional ela não é uma identidade nacional a nossa identidade nacional é plural justamente pela diversidade cultural que nós temos aqui entendeu então ela representa vamos dizer ela tem várias várias faces entendeu e várias maneiras de se expressar no Brasil e certamente a primeira coisa que nós temos que ter em mente é de que essa diversidade cultural tem que ser preservada e é justamente é isso que alimenta essa essa identidade plural que o Brasil tem entendeu certamente eu acredito que a única forma de superação desse momento de barbárie é através de um projeto cultural e aí eu não estou inventando a roda na verdade nos anos em 64 foi justamente a a a a cultura particularmente através do teatro na vanguarda que promoveu o processo de resistência quando se fala de cultura a gente fala num país como o nosso que tem uma tradição tão autoritária ao contrário do que se poderia não tem nenhuma cordialidade pelo contrário a uma tradição autoritária permanente entendeu desde a proclamação da república que já foram os militares que tiveram ali vamos dizer de uma certa maneira inaugurando essa a nossa a nossa vida republicana né mas então é que é a cultura então tem esse papel de é fazer com que é a sociedade possa se expressar claramente e de uma certa maneira tem na cultura o seu mote de resistência quando você pensa num quilombo por exemplo a resistência do quilombo não é uma resistência só pela sobrevivência de vida ela é pela sobrevivência da cultura afro que estava ali da cultura da religião da cultura da religião e quando eu falo de cultura eu estou falando num plano a religião faz parte do processo cultural entendeu então são são movimentos as nações indígenas que sofreram massacres sofreram eu fui secretário da identidade da diversidade a primeira secretaria da identidade da diversidade cultural no mundo dentro do ministério da cultura do lula do gilberto gil e passamos a trabalhar com os povos indígenas toda resistência cultural desses povos heróicos originários desse país ela se dá através do processo cultural entendeu e é na cultura que a gente tem que construir porque a própria convenção da diversidade coloca a cultura de uma certa maneira transversalizando todas as ações de um governo democrático entendeu inclusive o conceito de desenvolvimento agora durante a Rio Mais 20 nós junto com alguns países como a Espanha nós defendemos que a cultura que a cultura fosse o quarto pilar do desenvolvimento sustentável justamente pelo papel absolutamente central que ela tem que ter na construção das políticas públicas então certamente a gente vê que a cultura já dentro desse novo processo do golpe ela já tem assumido posições extremamente de vanguarda aí no sentido dessa resistência o Fora Temer nasce junto quem divulga o Fora Temer começa lá com o festival com a Sônia Braga no festival de Berlim dizendo Fora Temer e começa ali esse mote vamos dizer que hoje ecoa pelo Brasil inteiro acho que até pelo mundo entendeu no sentido de que a gente não aceita um governo autoritário depois de tudo que a gente já que a gente as conquistas que nós tivemos e aí isso a gente tem que um pouco pensar que isso faz parte de uma ação também vamos dizer do capital internacional aí a gente vê que a Argentina está passando por outros problemas o Chile a Bolívia o Equador entendeu a Colômbia entendeu são a Venezuela tentaram na Venezuela derrubar várias vezes então você veja que são as mesmas forças que tiveram no golpe de 64 entendeu que estão aí atuantes e eu diria que a cultura teve um papel fundamental porque ela ela regimenta e ela ela tem esse papel de ser de uma certa maneira essa é é de ela refletir os anseios da sociedade que aí os movimentos sociais é os estudantes e os trabalhadores todos através das suas representações sindicatos e tudo eles se alimentam muito dessa força que a cultura dá porque a cultura ela fala a cultura é o Betinho o grande Betinho dizia que cultura é gente que a grande obra da cultura é inventar e reinventar gente e eu acho que se tem uma coisa que define o nosso partido o partido dos trabalhadores é isso a gente o Lula é fundamentalmente quando ele fala de um partido de trabalhadores ele fala de gente ou seja são os trabalhadores que constroem as riquezas da sociedade entendeu são os trabalhadores que tem essa 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 capacidade vamos dizer de construção de uma sociedade saudável entendeu não é sociedade de rentistas como a gente vê agora né que exploram né só lucro lucro e que a própria convenção da diversidade cultural que é ela 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 tem uma série de princípios norteadores mas que são os princípios que fundaram o nosso partido ou seja o Lula na sua intuição de um homem do povo que não teve oportunidade de ter educação formal entendeu ele conseguiu ter essa fazer essa síntese extraordinária entendeu pra mim o exemplo de um homem de cultura é Luiz Inácio Lula da Silva nossa que bonita na verdade a gente aconteceu o que a gente tava prevendo no início da entrevista nós vamos ter que marcar de novo uma entrevista contigo não tem jeito em janeiro porque ficou pra ser honesto mais de 80% das perguntas não que você não respondeu porque você respondeu várias outras falou sobre várias coisas mas nosso tempo estourou eu acho que de uma certa maneira as outras duas perguntas eu acho que nessa resposta que eu dei eu acho que ela de uma certa maneira já tem um encaminhamento eu não sei não tô me referindo às perguntas que não foi lido que são várias então eu acho que a gente precisa de verdade em janeiro você voltar aqui pra fazer uma entrevista com o novo maravilhoso é o momento da gente conversar né e essa oportunidade que a gente tá tendo aqui de conversar com tanta gente e é conversando que a gente que a gente consegue vamos dizer resolver as coisas e não sou eu quem falo isso também é o nosso presidente Lula dialogando eu queria que Silvana fizesse as considerações finais e o Sérgio também fizesse as considerações finais só agradecer ao Sérgio por ter aceito o nosso convite e concordo plenamente com o Ivan porque eu acho que o tema é tão interessante e é isso a cultura é como você falou você na infância sua mãe educadora sua convivência com os vizinhos é no cotidiano quer dizer as coisas se misturam e eu acho que por isso que a gente tem tanto que falar de cultura né que são os nossos costumes as nossas tradições as nossas religiões e a resistência mesmo o PT revolucionou a cultura política é a resistência de um povo é a nossa resistência o Lula é isso né o Lula é o seu também só te agradecer e combinar então o próximo é eu só queria dizer o seguinte gente é difícil a gente conviver com a realidade que a gente está vivendo é vamos dizer tem dias que a gente fica até meio desanimado assim né de ver que tantas conquistas estão sendo jogadas na lata do lixo mas tem uma coisa eles passarão nós não nós continuaríamos entendeu porque nós somos o povo nós somos o Brasil somos nós entendeu então eu diria a todas as pessoas é que não não deixe de alimentar a esperança entendeu e sem medo de ser feliz como todos nós metistas muito bom obrigado Sérgio agradecer agradecer a você vida longa a você vida longa ao nosso projeto político um abração e obrigado por ter vindo aqui obrigado viva o PT viva o Brasil viva a cultura e viva Lula 2018 direta já valeu